Salve, rapaziada! Passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou estar deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! Valeu, obrigado, Matheusinho, Luquinha. Bora. Nossa, velho! E aí, guys? Eu quero TQ toda hora de Kha'Zix? Será que é isso? O Manu Gabos, ó. Fala, Wesley. A segunda aqui não é mó roubada, não, guys? Ou nada a ver? Eu vou ter Q toda hora, só isso que eu falo, velho. Pra você. Cara, tô entendendo que o 2 é o 3, mano. Eu acho que o meu 2 é ruim, guys. É 3? Tá, peguei o 3. Olha o meu 3, hein, velho. Quero ver meu cooldown do Q aqui, tá? O seu 3, o W recebe, aí eu peguei o do Q. Ah, não. Nós pegamos muito bom, velho. Nós pegamos os melhores skills pra ter certeza. Mamão com açúcar ou pão com geleia? Mamão com açúcar. Vamos tentar eu isolar um, tá ligado? Tipo, ser um V1. Vou tentar captar alguém pra cima. É, isso. Ó, ó. Putz, 7 times, eu não consigo nem bater na planta. Cuidado, cuidado. Vou morrer pra ele agora não, velho. Pior que eu tô jogando aqui. Põe isso pra correr, põe isso pra correr. Só pegar a fruta. Caralho, Mordekaiser é muito forte, né, velho? Ele tá acabando pra sempre, velho. Vai, eu vou deixar você matar o cara. Boa, boa. Isso é uma boa. Humilde. Pode. Bora. Já me inscrevi nas quatro contas que eu tenho. Humilde demais. Ó. É o do Tubarões, rapaziada. Do Humilde, né, que vai ser postado lá agora. Vocês gostaram da capa aqui do canal? Olha. Já demais o Apenas RJ, mas fica de oi, né, pai? Fica no pente. Bota de quê que eu quero? CDR? Dano? MR? O que que eu quero, né? A bota de MR é boa, velho. Não é tão ruim, velho. É CDR mesmo, guys? Então eu vou fazer CDR. Bora. Ô, Adinho, foi mal. Eu não vi, mano. Daqui a pouco eu vejo, dog. Partindo o outro round, aí você vai estar seis, a gente isola um e ball. Aí nós só olha... Aí você chapuleta o cara. Se pá, é bom até eu ultar o tank, velho, pra você matar o cara... Exato. Aí nós vai ter que analisar qual que é melhor pra gente lutar, né? É. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Você tenta chamar atenção de um lado, eu pulo no outro. Tá. Ó, esse machuinho que eu tá play aqui. Vai ter fruta. Vai, fica com esse cara aí. Ah, CG Underline, Sasa, seis meses. Oi, que lindão. Tudo bem? Tá morto esse cara aqui, velho. Um segundo. Que isso? Tô com sua bala. Cê é louco. Obrigado, Sasa. Seis meses. Ó o foco na academia, família. Tá me sentindo mais sexy cada dia que passa, mano. Mais confiante, né? Com mais disposição. Respirando melhor, né? Tendo mais aptidão pra fazer tudo, né? Mais vitalidade. Né, Gui? Perfeito. E segundinha você vai tá lá, baú, baú. Segundinha eu começo, mano. Nossa, vai ser hype demais começar de manhã, né? Cê é louco. Nunca fiz academia de manhã na vida. Sempre a tarde. Eu acredito que seja melhor. Eu sempre faço a noite, velho. De manhã deve ter mais de expor pro resto do dia também. O Pitor deve ser muito ruim pro Kha'Zix, né? Eu acho que é. Pensar um pouco aqui. Ou é Dractar, acho. Anyway, né, mano? Anyway. Nunca fiz academia em qualquer horário. Que isso, Gui? Sempre fiz de tarde, mano. Só que de manhã eu acho que tu... Sei lá. Tomara que eu não esteja molenga pra fazer os treinos. Eu tenho o K toda hora agora, viado. Olha que bizarro, velho. Caralho, se eu to o cara, eu não consigo bater nele. Eu tirei. Oxi. Caralho. Bora. E aí, Diogo? Pior que nós não vai, não, dog. Ó, ultam o Malzahar. Bota fé. Mas tem que tirar. Tem que tirar o trem dele. Ó. Vou tirar. Ele me ultou no meu reino. Mas ele morreu, ó. Eu matei, mas morri, tá ligado? Eu matei aqui. Cada um resolve o seu e boa, boa. Chora. Sempre a mesma história. Ele reviveu, cara. Chegou bem. Caralho, mano. Que saco, velho. Foca a fruta agora, tá ligado? Pega essa fruta aqui. Eu vou ter ult de novo em 3. Tem ult. Ah. Cara, mas a DKZ é muito broken, velho. Sério, que monstro, mano. É roubado. É muito forte, cara. Eu posso jogar trolando com o outro cara. Olha esse combo, viado. Então, é fazer combos roubado na arena. Tá vendo que o combo sinergiza? Consegue ver? Sim. Né? Muito bruto. Tira essa música ruim, pelo amor de Cristo. Que é isso, galera? O sertanejinho assim não é a braba não, ué. O que você tá ouvindo aí, aqui, velho? Nada ainda. Vou botar agora. Salve. Ó o Galim me apoiando aqui. Falou muita dica pra quem ficou em último na Riot Cup, hein, dog? Que em último, Galim? Me respeita. Eu fiquei em sétimo, irmão. Sétimo. Ficou em sétimo, dog? É ontem. Quem ganhou? Foi a... O Brucesa? Brucesa, né? Deu óbvio. E aí, Billy? Obrigado pelos 25 meses, irmão. Dois anos e um mês. Mudei a mosca, guys, aí, ó. Um pagodinho, talvez melhora? Bora x1, Billy. Só me lembrar, mano. Aí, ó. Pagodinho. Aqui eu vou o talcaçante, tá? Se vira cacéio aí. Pode ir. Como estamos? Easy. Que isso? Muito bruto. Mano, é muito bobado, hein. Tá vendo? Assim, nós chegamos no Brucesa, viado. Fácil, velho. Chega rápido. E esses bonecos? Não é bonecos que são banidos, né? No Arena. Não é. Não é. E outro, tem um combo, é, Kha'Zix e TF também. É insano, viado. Insano, velho. Outros combos que eu reparei, é... Pantheon. É tipo T-Share-S também. Pantheon com qualquer coisa. Zed e a T-Share-S, nós temos que ter na pool, tá ligado? Você tem o Zed que eu vi ontem sem zoeira? Eu tenho, eu tenho. Pior que eu tenho mesmo. Deixa eu lembrar aqui. Morgana. É bom a gente também dar uma calibrada com ela. Salve, GivenVlad, aqui. Prazer jogar com vocês. Mordecaiser é broken, kkkkk. Você tá na nossa partida, Vlad? Tem Vlad? Ah, olha aqui, ó. Você não tem esse Zé de Papo de Irmão? Cara, o Given falou que eu tenho, mano. Ele ainda afirmou. Sem zoeira. Não, mas ele tem, guys. Ele tem. Eu tenho que ter, velho. Tem que ter. Ele tem no Arena, né? Ele tem no Arena. No Arena, ele tem. No Arena. Na solo que é outra fita. Guys? Eu não sei se esse 1 é bom. Ah, é bom, é bom. Um salve pra toda a rapaziada aí da Periticiária Estadual do Belém do Pará, hein, mano? De americano. Tamo no banho de sol aí. Vamos que vamos, velho. Valeu, hein, Serginho? Serginho? Oxe, por que que ficou um clone? Tá, esse é Brook. Meu Deus, esse é muito Brook. Escolhe qualquer um aí. Vai ser essa pop aí, não. Ó, pode ir nela, pode ir nela. Cuidado pra você não ser caitado, Dodi. É o que tá acontecendo. Vixe. Ó, peguei, peguei. Vou ter R de novo, hein. Trinta. Não consegui clicar, viado. Joguei mal. Boa, lanterna. Será que você vai ter R a tempo? Pode ir com esse mapa. Eu vou ter R em quatro, três, dois. Ó, vou voltar ela já, a pop. Tenta matar, vem. Eu não consigo matar ela, bota a fé, viado. Mas tô fazendo o possível aqui, velho. Fica errado, game. Joguei muito mal, velho. Tô com vergonha. Eu pensei em te falar de pautar a Vayne. É, eu achei que isso matava ela no round dois. Mas eu joguei mal ali, se pá. Tem como sair da ultima de Kaiser com algum item? Eu precisava saber agora o... Não, não tem como. Só o ult do Olaf, acho. É, o que que eu quero agora, né, guys? Machadinha, bagulho pra penetrar tanque. E aí, né? E aí? Serildazinha. Serildaz que é o Dream, velho. Liandre? Liandre? É melhor do que o Relay, velho? Eu queria fazer o Liandre de próximo. Eu queria fazer o Relay agora, velho. Não, guarda não, Galinho. Guarda não. Fala, Karoli. Então, bora aí. Nossa, dois tanques. Ah, acho que se pá, eu tiro o Malfit. Ele tá mais tanque do que o Galion. Qual que é? Meu Deus. Acho que você tá mijado aí, né? Eu só tomei cá, velho. Tipo instantâneo. Eu vou apertar um botão. Eu vou matar os dois aqui, se pá. Mata. Nandoricamente mata. Fica aí que você vai revivendo. Vai correndo também. Vou pegar um curinho aqui. Tá correndo, tá correndo. Aham, tô ok aqui. Ó, tem o Team 4, 3... Ô, eu vou voltar o Galion, velho. Então vai, então vai. Caralho! Deixei ele low. Tá muito low embaixo. Cacete, irmão. De agulha, velho. Olha, ele ainda tinha útil. Glória a Deus, velho. Caralho. Ah, ele tá full build, o Malfit, viado. Eu não tinha olhado. Por que que ele tá full build de nós, não? Caso da economia, talvez? Sei lá, mano. Que porra é essa? Como é que tinha o build, cara? Achei estranho também. Não, tem item inicial lá, Galion. Mas ele tava, tipo, full, viado. Olha lá. Ele tem um item a mais que nós. É por causa da economia. Aqui é muito fácil a gente ganhar esse round agora. É só eu tirar a Leblanc. É impossível que eu não dê a economia, ó. Sim, sim. Isso é agora. Bora. Muito bom. É, os itens de 2 mil, né, galera? Ó, deu certo. O Fernandinho pegou o kit ali. Demorou. Bora. Ih, tô dando a volta. Calma, 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 calma. Faltei ela. Consegui matar. Matei, cara. Boa. Agora sim, velho. Só que, pô, eu gastei o flash. Se para nem precisava. Tá ligado? É, foi por causa do item aleatório lá mesmo, guys, que eles pegam esses itens. Aí economiza legal. Obrigado, hein, JV. Meu pitbull. Eu te vejo. Acho que é paixão. Será que eu faria o itemzinho de MR pra enfrentar esse mal fight pop, velho? Se eles for os caras que for ficar na final, tá ligado? Mano, eu acho que você faz full detalhe, tipo... Faz normal aí, tipo, uma hora você vai spicar a level 16. Eu acho que é seu spike supremo. Não é melhor ele upar o E em vez do W? Eu tô upando o W porque o meu W tem muito CD, guys. Só que eu acho que é ruim mesmo. O truque seria pique eu ter o Q toda hora. Olha eles aí, esse mal fight... E pop, velho. Caraca, velho. Acho que falta um cutelo. Será, mano? Deixa eu ver. Bom, ou eu giro ou eu pego esse 1, né, velho? Não é ruim ter o alcance de Altaque. Isso aqui é ruim, guys. Foi o primeiro, só. Vou vendo eu iniciar o guys. Deixa eu ver. Ah, que o 2 é bom aqui. O 2 é aqui, né? Vou lançar uma GAzinha de cria aqui, velho. Hashtag confia. Vamos que vamos. Só que eu não quero perder ela nesse round, né? Bora. Alcance de ataque é pra melee. Meu auto-ataque tá grandão, ó. Ó. Olha isso, eu bato mó longe. Tô mijado aqui, velho. Zed é muito broco. Morri, mano. Morri, mas matei. Caralho, não posso tomar o combo dos caras antes de lutar, não, velho. Tô fudido, velho. É, ele vai TR. Tô ligado que ele vai TR. Mano. Ele foi reviver lá? Foi. Por isso que eu vim te reviver. Que? Nossa, mas ele tinha deixado uma Shadow, pô. Sim. Nossa, ele foi esperto, velho. Eu demorei pra receber a Shadow. Caramba, eu não queria perder a Jaren's round. Perdi. Perdemos ainda o round, velho. Ai, caralho. Você jogou bem, mano. Jogou bem. Na moral. Ai, esse é uma situação que se pá... Eu matava o Zed e bota fé, não vê um? Sim. Deixa eu ver o item agora. O item certeiro agora, hein, cara. Eu acho que se eu fizer o item de MR, não é ruim, velho. E aí, guys? Nossa, nem tem? Tem. Mas o jogo nem recomenda. Limiar, velho. É, eu não fiz item prismático, né, mano? Pensa, Marcos. Cara, não é três, guys. Três é bom. Ô, eu tô full build agora. Também, mas... Ô, aqui eu vou tirar o Vlad, viado. Porque, tipo, eu não mato esse Mastery, eu tenho certeza. Mas esse Vlad eu mato, mil por cento. Então vai. Morre se nós morrer, viado. Aham. Consegui matar, viado, mas... Nice. Bora, vai. É isso, velho. Vamos que vamos, velho. Bora, guys. Cara, tô solou o Mastery, que loucura. O Vlad sem W, pior que ele foi meu amigo mesmo, lá. Meu brother. Cara, olha a velocidade do Jin. O coletor era a melhor, certeza. Eu quero muito jogar de Jin também, tá? Ó. Olha ele. É assim, então, né, Ruivão? Já vou, hein? Deixa eu ver o que eu quero. Mozart, Lizette? Ó, foi essa que você lutou o Mozart? Foi. CDR, guys, ouvida. Pega a vida, velho. Quem que é VIP? Olha lá. Fundo dos lutadores, trazendo seus itens... Olha, mas sim, se liga. Esse round... Não, nós tá contra o top 1, viado. Esse round aqui, se nós ganhar, nós ganha vida no próximo, ó. Sim, nós não pode perder. Cara, tô cogitando... Então, se liga. Ahn. Ahn. É porque o Kirill tá muito mal usar o Hacker. É ele mesmo, é ele mesmo. Eu vou matar esse Zed. Só que aí tu vai ter que virar com o Zed, tá ligado? Eu vou, eu vou, eu vou dar um Zed. Eu tenho um Zed ainda, bora. Nice, bora. Ah, esse mapa é bom, esse mapa é bom. É só, tipo... Eu preciso tirar o anemiar dos dois, aí. Vamos ver se eu consigo aqui. Você quer usar um W lá? Quero. Ó, fiz um negócio estranho. Conseguiu? Grande. Lutei, lutei, lutei. Matei ele, matei ele. Nossa, eu joguei muito mal, Guilherme. Peço perdão. Pega a fruta aí e vamos que vamos. Vou CR, vou CR. Perdi GA, mas eu consigo ser revivido, tá? Vou te rever se ele implicar, eu só... Eu, eu buguei um pouco, velho, esse meu cérebro, sei lá. Eu vou no Malza Hard agora. Cara, vou ultar o Zed. Boa. Ai, ele tinha ult já, viado. Você matou aí? Não. Caralho, que saco. O Zed é muito broken, mano. Não, olha, o Zed é muito broken. Eu acho que ele é o mais roubado, bota fé, velho. O Zed? Será que é, guys? Eu falo que ele é muito forte, velho. Ele é. Filipinho de Londrina, salve. Deve ser ele mesmo, né? Quarto lugar, mano. Tá ok? O que você acha? Ah, tá pago. Quarto lugar, ganha toda ele. Ganha, né? Ah, então bora. Mano, a gente tem que banir o Zed, cara. O Zed é muito roubado, velho. Cara, ou bane ou joga com ele, velho. Tá ligado? Ok isso, muito forte. Ah lá, ele é de Tcherno mesmo. O Galinho mandou uma lista aqui.